Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema muito falado agora, nesse momento, que é o coronavírus. Nós vamos falar mais ou menos o que a gente está vendo aqui, a nossa realidade. Eu sou o Diego. Eu sou a Kelly. Nós somos a família Gonzalez aqui na Espanha. Sim, isso eu vou dar o cristal que não está aqui. Ela não vai falar sobre o coronavírus hoje. Então, a gente quer falar mais ou menos o que está acontecendo aqui com a gente. A partir do momento que começaram a botar um Puebla de Madri em quarentena, pedindo para as pessoas ficarem em casa, as pessoas aqui começaram a se desesperar e as pessoas começaram a comprar tudo no mercado. Nós vamos agora um pouco no Mercadona, voltamos de lá agora, e nós vamos mostrar para vocês como é que está o Mercadona daqui do nosso Puebla. Sim. Vai passar um vídeo agora para vocês. Costuma sempre estar assim, nessa altura. Até em cima, né? Deu uma abaixo. Mas nada muito... gritante. Não é coisa que está, tipo, está faltando. Os molhos tem mais do que geralmente tem. Acho que eles abasteceram bastante. Sim, nós moramos em Aláquas, é um pueblo de Valência, que fica na comunidade valenciana. É um pouco afastado de Madri, duas horas e pouca de carro, três horas de carro. Mas as pessoas estão preocupadas, estão já desabastecendo os mercados. É, desabastecendo suas casas, né? Sim. Com água, comida... Tudo. A gente viu, a gente geralmente vai no mercado em horários da siesta, né? Que é o horário que o pessoal tira aqui para descansar e tal, para ir para casa. Então, as ruas geralmente ficam vazias. E a nossa normalidade, a gente sempre fez isso. E a gente hoje foi no mercado até para ver como é que estava, né? E filmar para vocês como está. E a gente realmente foi uma surpresa de ter visto como a gente viu. É, prateleiras realmente vazias. Verdade. É, muita gente no mercado. Coisa que na hora da siesta o mercado quase fecha, porque não tem ninguém. É, o mercado estava bem cheio. Estava bem cheio e tinha filas. O pessoal com carrinho... O pessoal não costuma comprar aqui de carrinho. Não. Sempre bolsinhas e tal, coisa pequena. Nada muito exagerado. Sim. Porque as pessoas aqui, os espanhóis, né? Eles têm o costume de comprar e comer. Comprar e comer. Não faz muito estoque. É, geralmente os senhores de idade, né? As pessoas mais idosas que geralmente vai no mercado, faz uma comprinha maior e aí sai com um carrinho. Com um carrinho, né? Tipo aquele carrinho de feira. Mas nada muita coisa assim, tipo, eles compram água, né? Uns três litros da água. Sim. É, umas duas garrafas de água e tal e levam pra casa. Nesse momento que a gente foi, a gente viu muita gente com um carrinho lotado de água. É. É, o carrinho lotado de enlatados. E assim, o que mais a gente viu que deu baixa foi realmente comidas que são não perecíveis. Não perecíveis. Arroz, macarrão, feijão, lentilha quase não tinha. Sim. No nosso caso, a gente não foi lá pra comprar nada disso. A gente foi realmente pra filmar e a gente comprar algumas coisinhas, mas nada demais. É. É, porque aqui na Espanha eles estão pedindo pessoas que estão, um grupo de risco, né? Pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que têm, é, que são idosas. São idosos. E tem pra mãe. É, imunossupressores também. Imunossupressores também, é. E aí eles pedem pra ficar em casa. Não sair. É, não sair. Pra nada, a não ser que seja urgente. Urgente. Então, assim, ônibus, evitar muito. Sim. Trem evitar, qualquer lugar que seja cheio. Metruas, aglomeração. Espaço, tem que manter um espaço de um a dois metros entre outra pessoa. É, pode chegar até três metros. Sim, usar álcool pra limpar as mãos e... Sim, álcool 70. É, de 70 pra cima. É. Ok. Não é, é aquele álcool gel e tal, estão falando que não adianta tanto. Que não adianta. Então, assim, a gente, na verdade, a gente começou a se preparar antes disso tudo. Quando deu o primeiro caso aqui na Espanha, eu, como a gente tá em outro país, a gente não tá no Brasil, a gente não conhece muito, então a gente resolveu ir comprar aos poucos. Então, a gente comprou álcool, comprou água, comprou comida. É, mas a gente não fez estoque, não fez um estoque grande de coisas. A gente comprou o que acha que vai sobreviver durante um mês, assim, sem precisar ir muito na rua. É, e questão de economia também. A gente tem que economizar pra durar esses dias. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Ontem a gente viu na televisão que a Espanha se recuperaria no melhor cenário, entre um mês e meio a dois meses. Isso no melhor cenário. E o pior cenário, chegando a quatro meses. E tem gente que tá dizendo que vai durar mais, seis meses. É. Então, vai ser bem complicado. Pode acontecer de chegar até seis meses. Então, a gente tem que estar preparado. É, chegar até seis meses é muito complicado porque questão de trabalho e sustento, pra gente aqui tá, a gente tá preocupado. Porque a questão de vagas, se você, se for ver nos anúncios, né, de vagas, diminuiu bastante. O Diego Sábio, ele viu mais sobre isso. É, porque eu tenho procurado muito emprego e as vagas se caíram muito, não tem... E o número de pessoas que estão visualizando as vagas também. Também, também. Antigamente, anunciavam-se, aqui em Valência, uma vaga, de manhã cedo, quando chegava o meio-dia, já tinha duas mil visualizações. Hoje, não bate cem visualizações. E o número de vagas caiu muito, caiu muito mesmo. É, as pessoas estão com medo, né, de acontecer alguma coisa ou de pegar a doença. E, assim, em hospitais, a gente não foi no hospital, mas nós temos uma amiga que ela foi no hospital com o filhinho dela, né, tá levando o filho e ela foi no hospital. E ela falou que tava muito cheio. Poderia pegar um coronavírus, já que era indo no médico. Então, se a pessoa tá achando que tá com coronavírus, né, a pessoa tá gripada, chega no hospital, se expõe a isso, pode ser que ela não tenha nada, mas acabe saindo com alguma coisa. Acaba ficando com o problema. Porque tá muito, muito complicado. E, assim, é rezar pra você não passar mal e não ter nada. Não ter nenhum tipo de doença, né, e ter que precisar do hospital, porque o hospital não tá dando pra ir. E, assim, em relação a gente, a gente não precisou ainda de hospital, não precisou, questão de comida a gente não foi desesperado, porque a gente pensou antes, né. E, assim, vocês vão, vocês vendo o vídeo, a quantidade de prateleiras vazias e a parte de baixo a gente foi no Mercadona. Então, o Mercadona, ele sempre é bem abastecido. E se vocês, assim, a parte que tá vazia, sempre a prateleira de baixo é a prateleira mais cheia, assim, que eles botam caixa até em cima. Então, você vê, já, pela quantidade de coisas que estão comprando, pela quantidade das caixas da parte da prateleira de baixo. Porque tá bem vazio. Não ter carne de frango, nem de pavo, nem de coelho. Não tinha nada. Não tinha quase nada, né. Não tinha nada, não tinha carne nenhuma. Tinha coisas assim, tipo, pé de galinha, sabe, essas coisas assim que ninguém quer. É o que tinha lá. A parte de enlatado também teve uma boa baixa. Sim. Mas o Mercado, ele tá tentando, tipo, a água, por exemplo. Quando a gente foi, eles estavam acabando de abastecer. Porque você vê que não tem nenhuma água que saiu do lugar. Então, isso, o preocupante mesmo, não é a situação de acabar a comida. O preocupante não é a situação de você ir no mercado e não conseguir comprar. Porque não tem agora, mas o Mercado vai conseguir pôr. O problema é você, você não tem que sair de casa, sabe, que nem na Itália, que você não pode sair de casa. E tem um pueblo aqui na Espanha também, que eles, é Vitória, eu acho, que eles pediram pra não sair, não sair de casa. Então, assim... E estão aplicando multa. A multa tá variando de 3 mil a 600 mil euros. Então, é pesado. É bem salgado. É pesado. Isso é pra quem abrir os estabelecimentos e se expor e expor outras pessoas. Então, é pesado. É, aqui na Espanha, tem muitos chineses. Sim. E foi observado, muita gente tá falando aqui, as lojas chineses, dos chinos, né, que eles falam aqui que é chino, estão fechadas. Não só as lojas deles, os produtos de restaurantes, né. Por quê? Se eles estão fechando, é assim, já... Eles estão colocando como férias, estão saindo de férias. Eles não vão colocar isso, né, que eles estão saindo pelo coronavírus. Então, é preocupante a situação. Muita gente aqui tá com medo. Muita gente tá abastecendo a casa e vendo as pessoas que elas estão realmente com medo dessa situação. Eu acho que o pior é o medo mesmo de... Tanto de pegar a doença, quanto de entrar em quarentena. Porque se a gente entra em quarentena, você não vai poder sair de casa pra comprar comida. Então, você tem que ter comida na sua casa. E no meu caso, eu tava falando antes e eu não acabei de falar, mas... No meu caso, eu sou do grupo de risco porque eu tenho uma doença crônica. Eu sou asmática. Então, se... Claro, a gente nunca... A gente não quer que chegue a uma doença, assim, a um coronavírus mais avançado. Mas a gente não sabe, porque como eu já tenho problemas respiratórios, né, eu tenho asma, pegar uma doença dessa é muito complicado. Então, as pessoas que estão em grupo de risco têm que ficar em casa. Eles estão falando, idosos, pessoas com doenças crônicas e imunossuprimidos, fiquem em casa. Não saiam de casa. Não entrem em ônibus. Não... Só saem de casa, assim, se realmente precisar. Então, é o que a gente tá fazendo. E é uma situação muito complicada, porque a gente acabou de migrar pra cá. E a gente tava... Começou a nossa vida aqui, como alguns de nossos amigos também. E, de repente, veio essa onda aí, que a gente não sabe qual vai ser o nosso futuro aqui. Porque se chega a seis meses, o que a gente vai fazer? Seis meses sem poder sair na rua? Sem poder trabalhar? A gente não sabe. A gente não sabe o que tá acontecendo na Itália, sabe? É bem complicado, né? Então, é isso. A gente quis passar um pouco. A gente quer falar um pouquinho sobre o que tá passando aqui do coronavírus, aqui na Espanha. E a situação, por enquanto, é controlada, né? Assim, controlada, porque a gente tá numa comunidade valenciana. Então, na comunidade valenciana não tem tantos casos. Tem menos de 100 casos. Não sei hoje, mas ontem tava com 70, né? É, 70 é alguma coisa. Não chega a 100 casos, mas lembrando que a comunidade valenciana é 3 horas, 2 horas de Madrid. É bem rapidinho chegar até aqui. Então, é preocupante. É preocupante pelas pessoas estarem com medo. E nossos familiares, nossas amigas estão perguntando como é que tá. Então, a gente tá falando. Nós estamos bem, né? Por enquanto, nós não estamos tendo nenhum problema com isso. Questão de abastecimento de casa, de comida, a gente não tá tendo problema com isso também. Porque a gente pensou antes de todo mundo. Então, todo mundo, quando estava... Ah, tá tudo bem, tranquilo, a gente tava preocupado. Então, hoje a gente não tá com nenhum tipo de preocupação. E é se preparar e esperar o que prevê o que vai ser daqui pra frente. Não só aqui, como em qualquer lugar do mundo. Ainda mais na Europa. E aqui tá aumentando muito o número de casos. Muito. Os números de casos agora... São 3 mil. Se você consegue acompanhar por esse site. Tá? Não sei se você consegue ver aqui. São de 3 mil casos agora. São 3 mil casos em toda a Espanha. Em Madrid chegou a 1.388 casos. E em Valência já são 92 casos. Tá subindo bastante. O número de mortes também tá subindo bastante. E é muito preocupante. Alguns países estão fechando os gols. Hoje de manhã, os Estados Unidos proibiram pessoas vindo da Europa. Tirando o Reino Unido. Mas se você for americano, você pode voltar pra casa. Mas fora isso, a gente não pode. Então assim, a gente pensou realmente, né? A gente chegou a pensar em voltar pro Brasil. Mas a gente ia voltar pro Brasil e a gente ia pegar um avião e ter contato com outras pessoas que também estão voltando pra casa ou não sei. E aí o risco de ser contaminado é muito maior do que a gente ficar em casa aqui, sabe? O risco é bem menor do que ir pro Brasil de avião, chegar lá e ainda poder... Contagiar a família. Isso seria horrível, sabe? Você sai daqui de onde tá o foco e vai pro Brasil e acaba contagiando família e amigos. Seria horrível, horrível. Sim. Nós queríamos mesmo era passar o que tá acontecendo com a gente aqui. E a gente vai fazendo uns vídeos falando como é que tá a situação. Hoje... Esse vídeo vai sair hoje mesmo. Então vai sair daqui a pouco pra vocês. E a questão da Cristal, a gente também já comprou a ração dela. Sim, a gente comprou uma ração extra pra que ela tenha bastante ração durante um mês aí pra ficar tranquila, sem precisar sair da rua. Seria. Compramos também tapetinho higiênico porque não pode levar ela na rua. Então ela faz mais necessidades em casa do que do lado de fora. É, a gente fica assim, a gente quer muito sair, sabe? Sair de casa, né? É. E levá-la pra passear e o Diego quer trabalhar, quer sair. E a gente não pode, sabe? Porque tá uma situação bem complicada. E as pessoas estão... Você vê na cara das pessoas que elas estão preocupadas. Sim. No mercado as pessoas parecem que todo mundo, sabe? Todo mundo tá com medo. As pessoas ficam todo mundo um fugindo do outro. As pessoas vão cruzando de um lado pro outro com o carrinho pra não ficar perto da outra pessoa. Não sabe quem tá passando do seu lado, você não sabe qual é a situação dela, se ela esteve na Itália, se ela tem algum problema, ou alguém conhecido que teve coronavírus ou não. Sim, você não sabe a situação. As pessoas estão fugindo uma da outra, estão atravessando rua, não estão andando perto uma da outra. Então é isso, pessoal. A gente gostaria que ninguém ficasse assustado com essas notícias e tal. A gente passou a nossa realidade. É o que tá passando aqui, o que a gente tem visto. E não quer que ninguém fique assustado, sabe? Quero que as pessoas se preparem do jeito que puder. É como a gente se preparou, mas também nada muito, tipo, desesperador. Desesperador, exato. Ah, eu vou sair e vou comprar todo o mercado. Não, não é assim. Não, não é. É, esperar o pior, mas espere tranquilo. Espere da melhor forma que puder. Da melhor forma. Não é sair desesperado e tal. É uma situação muito triste, porque não é só questão da doença, é questão financeira. Sim, verdade. E bate nas pessoas, perguntando como é que vai ser e como é que vai ser a vida daqui pra frente. E a gente esperar, sabe? Esperar e é a única coisa que a gente pode fazer. O euro lá em cima, o dólar em relação ao real, né? Tô falando do valor do real. O valor do real tá baixando muito, então o euro tá cinco reais. Tá cinco e sessenta e pouco, se não é. Gente, é um absurdo, sabe? Tava quase cinquenta mais ou menos algumas semanas atrás e agora tá cinco e pouco, cinco e setenta, sabe? É um valor, assim, que não dá. É, então é bem preocupante por tudo. Por tudo. Mas nós temos que seguir aqui e ir tranquilo, porque se desesperar não adianta. Então a gente quis passar a situação que está aqui na Espanha, o que tá acontecendo com a gente. Então é isso, pessoal. A gente já falou bastante nesse vídeo. Então a gente vai parar por aqui e mais pra frente nós vamos deixando vocês atualizados da nossa situação aqui na Espanha. Isso aí. Eu deixo meus sentimentos pelas famílias e das pessoas que têm falecido por causa do coronavírus. Sim. E um forte abraço pra todos. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.